Olá pessoal, tudo bem? Deixa eu te mostrar agora o que eu falei anteriormente. Vou te mostrar em vídeo qual é a única maneira verdadeira para você iniciar um negócio online de sucesso. Não existe moleza, não é fácil, não é rápido, não é simples, dá trabalho, é cansativo, demora um certo tempo. Mas, infelizmente ou felizmente, é a única maneira verdadeira para ter sucesso online. Fora isso, esqueça qualquer coisa, não existe uma mágica, um play onde você liga, você aperta e tudo funciona automaticamente. Não, existe um trabalho por trás disso e nesse vídeo aula aqui do Alex, ele mostra exatamente como você fazer passo a passo, ou seja, desde o início, se você não tiver conhecimento nenhum de nada, se você for um leigo completamente leigo de internet, você aprende passo a passo desde o início. Se você é um intermediário, se você já trabalha com internet, mas não tem resultado, assistindo esses vídeo aulas, praticando, você vai ter resultado. Mesmo que você for um expert, você já ganha dinheiro com internet, esses vídeo aulas vão te ajudar também a melhorar todos os seus rendimentos. Por quê? Porque é muito completo. O Alex, ele abordou o tema internet marketing, marketing digital, ganhar dinheiro online, do início ao fim. É muita coisa, é muitos vídeos, é muitas horas de vídeo. Então, você vai ter que ter paciência, se você quiser realmente ter resultado, você vai ter que ter paciência, você vai ter que assistir cada vídeo, cada técnica, cada estratégia. É difícil, não é? Porque você vai assistir e vai praticar. Assiste, pratica, assiste e pratica. Dessa forma, você vai criar um ciclo e vai automaticamente pegar o sentido da coisa. Você vai saber como obter resultados fantásticos na internet, trabalhando com marketing de afiliados. Você não precisa criar um curso, você não precisa ser um produtor, você não precisa fazer parte de uma panela de empreendedores. Não vou entrar em detalhes, mas muitos sabem do que eu estou falando. simplesmente você vai aplicar o método, você vai aplicar passo a passo. E é muita coisa, cara. Olha, são mais de 17 módulos, só para você ter uma ideia. Deixa eu mostrar aqui. Olha. É muita coisa, são 17 módulos, cada módulo, tá? Tem vários vídeos. Ó, é muita coisa. Não vou entrar em detalhes do vídeo, né? Te mostrar, né? Mas dá para você ver aqui os títulos aqui, ó. Você vai pegar desde o início, desde o início, até o médio, e depois, o avançado. E aborda tudo, 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 tudo que você possa imaginar sobre internet. É muita coisa. Então, eu recomendo que você pare tudo que você esteja fazendo, tá? Pare, clique no link abaixo, e comece a assistir aula por aula. Com muita calma, com muita paciência. pegue um caderninho, vá escrevendo, tá? Escreva no caderno, é, o que você tem mais dificuldade, tá? Se for preciso, você pode me enviar e-mail, envia para o meu e-mail lá, contato, é, contato, arroba rentabilização, ponto com, eu terei o maior prazer de te ajudar, tá? Porque, não é fácil, cara. Sinceramente, não é fácil. Quando eu comecei, infelizmente, não existia isso. Não existia, tanto material, em um único lugar, tá? E, melhor ainda, em vídeos, né? Na minha época, eu lia muito, eu li, muitas coisas em e-books, e a leitura, você sabe que é, é mais difícil, do que você assistir, né? Porque você assistindo, você pode parar o vídeo, você volta, você não entendeu, você volta de novo, você pode assistir, quantas vezes você, quiser, o vídeo, enfim, é muito mais fácil, aprender, com os vídeos, passo a passo, e, quem está te mostrando, é uma pessoa, que tem resultado, na internet, que, sofreu também, para poder aprender, né? Aprendeu com, muitas pessoas, que já tem resultados, online, principalmente, com os americanos, que os caras, são fera, né? O Máquina Digital, no Brasil, está apenas, iniciando, isso é o início, de tudo, tá? Isso ainda, vai explodir, tá? Muitas pessoas, vão ganhar muito dinheiro, vão ficar muito ricas, então, essa é a hora, tá ok? Tem vários bônus, também, tem muita coisa aqui, cara, muita coisa mesmo, então, eu recomendo, 100%, todos, os vídeos, do Alex, que você, pegue, módulo por módulo, pegue o primeiro módulo, assista, compreenda, tá? Coloque em prática, depois, vai para o segundo módulo, não tenta, atropelar, tá? Vai passo a passo, as coisas funcionam, é, gradativamente, na internet, né? Não adianta você tentar, é, pegar um atalho, ou pular, você tem que passar por isso, tá? Não importa se você vai demorar, três meses, quatro meses, cinco meses, seis meses, ou até um ano, para obter resultados, não importa, isso vai depender, é, da forma como você absorve, e como você trabalha, né? Como você se dedica, o foco que você tem, foco e determinação, eu sempre falo isso no meu blog, mas, é 100% de certeza de você ter sucesso, tá? 100%, qualquer pessoa, que desenvolva, o negócio online, da maneira que o Alex explica aqui, tem sucesso, é garantido, tá ok? Então é isso aí, espero que vocês tenham, é, entendido, como funciona, né? O negócio online, a fórmula do negócio online do Alex, você pode fazer esses vídeos, assistir esses vídeos, colocar em prática, ou continuar, é, buscando, é, em vários lugares da internet, as fórmulas milagrosas, né? As, as, o espaço de mágica, né? O dinheiro fácil, o dinheiro rápido, tá ok? Então é isso, então espero que você, aplique, né? De verdade, tudo que está no vídeo, tenha foco, mantenha, a determinação, tá? Acredite no seu potencial, acredite no poder da internet, porque, eu tenho certeza, não tenho dúvida, que os resultados, vão chegar, tá ok? Não é da noite para o dia, não é amanhã, não é durante o mês, é com a sua, é praticando, 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 aprendendo, praticando, 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 que os resultados vêm, beleza? Então é isso, clique no link abaixo, assista, tudo, sem pressa, absorva, todo o conhecimento, e aplique, no seu projeto online, um abraço.